Música 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 GAM DORINTHIYA MANGKALA OUBA, ANIYAMAT MAGILANGU THIYA Saind ki yatmal suveni ur suspect, suveni duruthami Mãe de Deus O que é que é o meu amor, o que é o meu amor? A D A N N T N O D E M A L E S T U N GANN VÁNAMM SINDI A N N T N O D E A HASAT VES GANN VÁNAMM SINDI A N N T N O D E M A HOS VES GANN VÁNAMM SINDI A N N T N O D E M A HOS VES GANN VÁNAMM SINDI A N N O D E M A L E S T U N GANN VÁNAMM GAMDORIN THI YAMANG THALA OUD THANIYAMAT MAGILAG THIA THANIYAMAT MAGILAG THIA THANIYAMAT MAGILAG THIA Amém